Boa noite, senhoras e senhores. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas realiza hoje, amanhã e quarta-feira, o Colóquio à Universidade Católica à Luz do Conselho Vaticano II, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura, e tem a honra de receber, nesta solenidade de abertura, o Excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebispo metropolitano de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, para a apresentação da conferência Universidade em Diálogo. E passamos à composição da mesa de honra desta sessão solene, convidando Sua Excelência reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos, arcebispo metropolitano de Campinas, grão chanceler da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e presidente da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. A professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht, magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Sua Excelência reverendíssima Dom Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O professor doutor Germano Rigazzi Jr., vice-reitor e coordenador do Núcleo de Fé e Cultura desta universidade. Sua Excelência, o senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas. Nós passamos a palavra ao reverendíssimo senhor Dom Ayrton José dos Santos para a abertura oficial desta sessão solene. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais um encontro destes, que nós já estamos adquirindo o hábito de fazer. A cada tempo, a cada semestre pelo menos, estamos realizando o encontro do Núcleo de Fé e Cultura, promovido pelo Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É uma alegria sempre contar com a presença dos estudantes, pessoas que vieram de outros lugares também, da nossa arquidiocese, gente desta universidade que trabalha aqui, professores, funcionários. e queremos agradecer, assim, de coração aberto, a disponibilidade de Dom Sérgio da Rocha de vir aqui hoje explicitamente para este evento. Está vindo, não tem outro compromisso, não aproveitou o tempo para passar aqui, não. Está vindo exatamente para isso. Então, essa delicadeza de Dom Sérgio, desde quando nós o convidamos, ele se preocupou em estar aqui e se organizou para estar aqui, claro, com uma agenda repleta como é a dele, então, tem que se organizar para estar em alguns eventos. Para o Núcleo de Fé e Cultura, estes acontecimentos são fundamentais, porque nós, a cada dia, a cada encontro, vamos melhorando nesse sentido, porque nós não sabíamos como é que era fazer Núcleo de Fé e Cultura. Começamos do nosso jeito e fomos aprendendo. Acho que a gente vai, em algum momento, ficar um pouquinho experiente nisso, não é, professor Glauco? Vamos, devagar, a gente vai conseguindo realizar essas coisas assim com jeito e para que as pessoas também aproveitem bem. O Núcleo de Fé e Cultura tem essa preocupação de estabelecer esta reflexão boa entre fé e razão, fé e cultura, exatamente para garantir, na nossa Universidade Católica, a sua identidade. É exatamente para isso que nós queremos que o Núcleo se desenvolva e se desenvolva cada vez mais. Portanto, eu declaro aberta essa sessão e este momento importante para a faculdade de Teologia, a faculdade de Filosofia, por causa dos nossos seminaristas, que sempre estão um pouco mais próximos destes acontecimentos, mas para toda a Universidade Católica de Campinas. Para a PUC é um momento significativo e fundamental para todos nós. Sejam bem-vindos todos. Então, sintam-se acolhidos e considero aberto, então, esta sessão do Núcleo de Fé e Cultura com este colóquio. Nós ouviremos, em seguida, em posição de respeito, a execução do hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria a paz e toda a casa, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu resone límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve no pulo sul E o triunfo, tudo, és fiel, és a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos, és de sol, és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, ó pátria amada Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais garrida Teus visões e os vintos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os vintas estrelado E digam, pente, louro, desce da fúmula Mas no futuro e glória no passado Mas se a desa justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Entre ninguém, quer de amor, a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és muito gentil Pátria amada, Brasil Registramos as presenças dos integrantes do Núcleo de Fé e Cultura da Universidade Professor doutor Padre Edivaldo Manuel de Araújo Professor doutor Glauco Barsalini Padre João Batista Cesário Professor mestre José Donizete de Souza Professor mestre cônigo José Luiz Araújo Professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves E professor mestre Peter Panuto Prestigio este evento Pró-reitores, diretores de centros e diretores de faculdades Professores e funcionários da PUC Campinas E da Sociedade Campineira de Educação e Instrução Alunos, ex-alunos, representantes da comunidade E instituições públicas e privadas Está presente, representando O presidente da OAB São Paulo Doutor Marcos da Costa O senhor Adib Kassuf Sade Presentes também Doutor Sebastião Carlos Biasi Vice-presidente da SEI E doutor Antônio Celso de Moraes Superintendente do Hospital Maternidade Celso Pierre Prestigio este evento ainda Presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas Cujas honrosas presenças agradecemos Em nome da universidade Destacamos que o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer Comunicou que não poderá estar presente Mas agradece o convite E congratula a universidade Pela realização do colóquio Com votos de pleno êxito Manifestamos ainda o desejo da universidade Para que as excelentíssimas autoridades presentes Se considerem membros participantes Desta mesa de honra E passamos a palavra A magnífica reitora Professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht Boa noite a todos Antes de saudar a presença de todos Eu queria fazer um agradecimento especial Ao maestro e aos nossos alunos Por esta belíssima apresentação Começar com música sempre alegra E nos estimula ao pensamento A uma abertura para uma palestra Como a que teremos hoje Então quero saudar a vossa excelência reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos Arcepispo Metropolitano de Campinas E grão chanceler Da Pontifícia Universidade Católica de Campinas Que tem sido um incentivador Incansável Das nossas atividades Das ações previstas E trabalhadas pelo Núcleo de Fé e Cultura E evidentemente No restante das atividades da universidade Vossa excelência reverendíssima Dom Sérgio da Rocha Arcebispo Metropolitano de Brasília E presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Que muito gentilmente aceitou o nosso convite Como bem destacado pelo nosso grão chanceler Vossa excelência reverendíssima Desculpe, sua excelência O senhor Jonas Donizete Prefeito do município de Campinas Que nos honra muito com a sua presença E na sua pessoa Gostaria de saudar as demais autoridades civis Aqui presentes O nosso vice-reitor Professor Germano Rigazzi Jr. Também coordenador do Núcleo de Fé e Cultura Que eu gostaria de novamente Pela importância que Este grupo tem trazido para a universidade Nominar novamente os nossos componentes do núcleo Uma vez que o mestre de cerimônia já o fez Mas eu gostaria como reitora dessa universidade Repetir Professor Padre Edivaldo Professor Glauco Professor José Donizete O Cônigo José Luiz Padre Paulo Sérgio Professor Peter Panuto Padre João Batista E dois outros novos membros Que estão nos ajudando Frei Gerson e Professor Sérgio Muito obrigada pelo trabalho de vocês Ex-reitores Pró-reitores Diretores de centro De faculdade Coordenadores Vice-presidente da SEI Superintendente do Hospital Professores Funcionários Alunos e ex-alunos Senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos Referindo-se e refletindo sobre o 21º Conselho Ecumênico da Igreja Católica O Papa São João Paulo II Definiu o Vaticano II como um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma E sobre as suas relações com o mundo A segunda parte dessa síntese Referenciada nas relações da Igreja com o mundo Pressupunha, entre tantos outros campos, áreas e setores da sociedade A educação praticada nas instituições católicas de ensino Incluindo o ensino superior Não por outra razão O último parágrafo introdutório da Constituição Apostólica Ex-Cordi Ecclesi Documento norteador da Universidade Católica Contemporânea Lembra que as disposições ali reunidas Estão fundamentadas no ensinamento do Conselho Vaticano II Com a realização deste colóquio O Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas Propõe assinalar o aniversário de encerramento daquele concílio Estimulando o debate sobre as transformações verificadas nos últimos 50 anos Bem como sobre orientações, perspectivas e horizontes futuros Que relacionam as universidades católicas ao Vaticano II Para concretizar esse intento O Núcleo reuniu um seleto grupo de palestrantes e mediadores Entre convidados e professores desta universidade Estendendo o convite de participação para toda a comunidade acadêmica Bem como as pessoas e setores da igreja E do universo de leigos Que de algum modo guardam interesse pelo tema A interação das pessoas que ocuparão este auditório até o dia 23 próximo Sejam aquelas responsáveis pela condução das palestras Sejam aquelas reunidas na plateia Vai resultar, inevitavelmente, na ampliação do questionamento E, portanto, também do conhecimento Sobre os reflexos que o Vaticano II provocou Provoca e continua provocando No diálogo da universidade católica com a sociedade Assim, considerando desafios e expectativas associados a esse colóquio Em nome de todos os segmentos que compõem a Pontifícia Universidade Católica Registro três agradecimentos especiais O primeiro deles, aos integrantes e colaboradores do Núcleo de Fé e Cultura Que conceberam o evento E tomaram para si os desafios e o trabalho de organizá-lo Sabemos todos o quanto tarefas dessa magnitude Cobram em dedicação e empenho Frente às quais o Núcleo de Fé e Cultura Não esmorece nem desanima Para fazer acontecer, como se diz coloquialmente Assim, na pessoa do coordenador do Núcleo Professor Dr. Germano Rigazzi Jr. Parabenizo e agradeço todos Quanto integrando o Núcleo ou atuando com ele Envolveram-se com a realização desse evento Em especial, aqueles que vão integrar as mesas de palestras e debates Agradeço também a contribuição das pessoas e instituições externas à universidade Que somaram conosco esforço e envolvimento na preparação do colóquio E, a partir de agora, participam das palestras e debates Que aqui vão acontecer Encerro o registro de cumprimentos e agradecimentos Dirigindo-me às pessoas que aceitaram participar do colóquio Como palestrantes convidados Dom Sérgio da Rocha Arcebispo metropolitano de Brasília e presidente da CNBB E o que, para nós, tem um significado todo especial Ex-aluno e ex-professor desta casa A qual o senhor retorna para resgatar Ao menos por um par de horas As atividades que aqui desenvolveu como professor de teologia Vale dizer, questionar, esclarecer e ensinar a todos nós Agradeço, em igual medida, Dom Benedito Benito Santos Bispo emérito da Diocese de Lorena Que amanhã à noite estará conosco Proferindo a palestra Conselho Vaticano II História e Teologia E os demais conferencistas, docentes de nossa universidade A realização do colóquio A Universidade Católica À luz do Conselho Vaticano II Projeta ainda mais a nossa universidade No cenário acadêmico Enquanto entidade empenhada no ensino, na pesquisa E no debate dos temas mais importantes da contemporaneidade Destacando-se aqueles afetos à teologia As ciências da religião E as relações da igreja com a formação educacional da sociedade Cabe, portanto, desejar uma frutífera jornada de trabalho Aos participantes E, uma vez mais, dirigir-me aos alunos, professores, funcionários e gestores Empenhados nesse colóquio Para dizer sinceramente muito obrigada Convidamos para fazer o uso da palavra O prefeito municipal de Campinas, senhor Jonas Donizete Boa noite a todos Cumprimentar Dom Ayrton José dos Santos Arcebispo Metropolitano de Campinas Dom Sérgio da Rocha Arcebispo Metropolitano de Brasília E presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBP Dizer da alegria de recebê-lo em nossa cidade A reitora da PUC, professora doutora Ângela Mendonça Também Germano Rigazzi Jr., vice-reitor da PUC Coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas Cumprimentar aqui a pessoa do doutor Panuto Cumprimentar todos os professores da PUC que aqui estão Do padre Nelson, cumprimentar todos os padres Doutor Ubiase, cumprimentar a diretoria Também cumprimentar a pessoa do doutor Antônio Celso Superintendente do Hospital da PUC, parceiro da cidade de Campinas E, como ex-aluno da PUC, cumprimentar também Todos os alunos aqui presentes Dom Ayrton, a minha presença aqui hoje, de uma forma simples É no sentido de registrar a importância para a cidade Do trabalho que as instituições de ensinos confessionais E, no caso aqui, da fé católica Elas representam para a cidade de Campinas De uma forma especial a PUC A PUC tem, se nós formos analisar a formação da nossa população Muitas pessoas que escolheram Campinas para morar, para viver Fruto de terem feito uma escolha para os seus estudos De estudarem aqui na PUC Campinas Estava vendo o Dom Sérgio dando depoimento lá como ex-aluno Quando cheguei Então, veja que nos orgulha ter como ex-aluno e também professor aqui da universidade Uma pessoa que hoje representa um papel tão importante Que é de presidir a CNBB Então, Dom Sérgio, dizer que, na pessoa do Dom Ayrton O trabalho importante que a Igreja Católica faz Como parceira também de políticas públicas na nossa cidade Citei aqui a questão do Hospital da PUC No atendimento à população Conveniado com a prefeitura E outras tantas áreas Mas, além disso também O trabalho das pastorais O trabalho social Que a Igreja Católica cumpre também na nossa cidade E aí reconhecer Que no mundo que nós estamos vivendo Com tantos conflitos Campinas, nesse ano, está abrigando, Dom Sérgio Cerca de 600 refugiados de guerra Nós criamos um curso Ontem foi manchete nos jornais da cidade Para alfabetizar essas pessoas no idioma português Nós estamos usando a FUMEC Nossa instituição de ensino para adultos Para servir de apoio para essas pessoas Que estão chegando na nossa cidade Mas é claro que, além desse apoio social Nós precisamos também de toda a população envolvida Não só nesse caso que eu citei Mas de todos os casos de desigualdade Que nós temos que... Eu aprendi muito cedo na minha vida Uma frase que eu acho que é Na vida nós somos anjos de uma asa só Com uma asa só ninguém voa Então a gente precisa sempre de parcerias Nós precisamos sempre de pessoas ao nosso lado Para nos ajudar no cumprimento das nossas missões Eu tenho certeza que aqui nessa plateia Nós temos muitos dessas pessoas Que trabalham Tem um poema muito antigo Que foi encontrado em Baltimore, nos Estados Unidos Que se chama Desiderata Que fala Não desacredite da bondade Todos os dias, anonimamente Tem alguém trabalhando, se esforçando Para o mundo ser um pouco melhor do que ele é E eu acho que nesse contexto A fé é uma coisa muito importante que nos move E eu acho muito interessante Fé e cultura Porque a cultura também Ela dá uma identidade para o ser humano No ano passado nós tivemos Um registro de 1 milhão e 400 mil acessos Aos nossos equipamentos culturais No município de Campinas É como se cada cidadão passasse pelo menos uma vez Em algum espetáculo Ou algum evento cultural Que nós fizemos na cidade de Campinas Então saudar a PUC Por esse trabalho Por essa reflexão E de uma maneira especial aqui Cumprimentar Dom Ayrton Pelo trabalho que vem fazendo À frente da arquidiocese de Campinas E dizer da satisfação Da alegria de Campinas De ter na abertura desse colóquio Doutora Ângela A figura do Dom Sérgio Junto conosco aqui na cidade de Campinas Muito obrigado Um grande abraço a todos Um bom colóquio a todos Que estão participando Convidamos agora O reverendíssimo senhor Cônigo José Luiz Araújo Diretor da Faculdade de Teologia E membro do Núcleo de Fé e Cultura Da PUC Campinas Para apresentar o conferencista Dom Sérgio da Rocha Nasceu em Dobrada No estado de São Paulo Foi ordenado Diácono na igreja de Santa Cruz De Matão Em 1984 E presbítero Na matriz do senhor Bom Jesus de Matão Diocese de São Carlos Aos 14 de dezembro de 84 Estudou filosofia No seminário de São Carlos Teologia Aqui na PUC de Campinas Licenciado em filosofia Pela Faculdade Salesiana de Lorena Fez também mestrado Em teologia moral Pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção De São Paulo E obteve o doutorado Na Academia Alfonsiana Da Pontifícia Universidade Lateranense Em Roma Aos 21 de janeiro De 1997 Como presbítero Trabalhou no seminário Diocesano de filosofia Em São Carlos Como diretor espiritual Professor de filosofia E reitor No seminário de teologia De São Carlos Em Campinas Foi diretor espiritual E reitor Foi professor E membro Da equipe De formação Dos diáconos permanentes Da diocese E exerceu também Na diocese de São Carlos As funções pastorais De assessor Da pastoral da juventude Coordenador Da pastoral vocacional Coordenador Da escola De agentes De pastoral Coordenador Diocesano De pastoral Vigário paroquial Das paróquias Nossa Senhora de Fátima E catedral Reitor Da igreja São Judas Tadeu Em São Carlos Paroco De água vermelha E de Santa Eudóxia Foi ainda Professor De teologia moral No nosso curso De teologia Da pontifícia Universidade Católica De Campinas De 1989 A 2001 Colaborando Como tal No projeto Porto Velho Projeto missionário Do Sul 1 E Norte 1 E na escola De teologia Pastoral De São Luís De Montes Belos Em Goiás Igreja Irmã Da diocese De São Carlos Foi nomeado Pelo Papa João Paulo II Bispo Auxiliar Em Fortaleza Ceará Aos 13 de junho De 2001 Foi ordenado Bispo Aos 11 de agosto De 2001 Na catedral De São Carlos Aos 31 de janeiro De 2007 Foi nomeado Pelo Papa Bento XVI Arcebispo Coadjutor Da arquidiocese De Teresina E Dom Sérgio Iniciou Seu trabalho Na arquidiocese De Teresina Como arcebispo Coadjutor No dia 30 de março De 2007 E como arcebispo Metropolitano Em 3 de setembro De 2008 Aos 15 de junho De 2011 Foi nomeado Pelo Papa Bento XVI Arcebispo Metropolitano De Brasília Tendo sido acolhido Na catedral Metropolitana Ao 6 de agosto De 2011 Seu lema Episcopal É Omnia In caritate Tudo Na caridade Como bispo Foi membro Da comissão Episcopal Do mutirão De superação Da miséria E da fome Da CNBB De 2001 A 2004 Secretário Do regional Nordeste 1 De 2002 A 2007 Bispo de referência Da pastoral Da juventude E da pastoral Vocacional No regional Nordeste 1 De 2002 A 2007 Bispo de referência Para o ensino Religioso E para os presbíteros No regional Nordeste 4 De 2007 A 2011 Presidente Da comissão Episcopal Para o seminário Do regional Nordeste 4 De 2007 A 2011 Membro Da comissão Episcopal Para os ministérios Ordenados E a vida consagrada Da CNBB Também De 2007 A 2011 Presidente Do departamento De vocações E ministérios Do CELAM De 2007 A 2011 E representante Da CNBB Na 13ª Assembleia Do sínodo Dos bispos Sobre a nova Evangelização Em 2012 Atualmente É arcebispo Metropolitano De Brasília Delegado Eleito Para a Assembleia Do sínodo Dos bispos Sobre a família E presidente Da conferência Nacional Dos bispos Do Brasil Muito bem Nesse momento Então desface A mesa de honra Nós solicitamos Aos seus componentes Que ocupem Os lugares Reservados Na plateia E que sua excelência Reverendíssima D. Sérgio Da Rocha Acompanhada Do cônigo José Luiz Araújo Permaneçam A mesa Nós vamos Passar agora A conferência Lembrando Que ao seu término Haverá Participação Da plateia Exclusivamente Pelo encaminhamento De questões Escritas Nos impressos Distribuídos Na recepção As perguntas Podem ser entregues Durante Ou imediatamente Após o término Da conferência Aos assistentes Posicionados Nos corredores Da plateia Serão selecionadas E direcionadas A D. Sérgio Da Rocha Quatro questões Convidamos então Sua excelência Reverendíssima D. Sérgio Da Rocha Para proferir A conferência Universidade Em Diálogo À luz do Conselho Vaticano II Então uma boa noite A todos Eu quero saudar Fraternalmente A todos os participantes Aqui desse colóquio Na pessoa Na pessoa do nosso Arcebispo E grão chanceler O D. Ayrton E agradecer muito A acolhida cordial Aqui na universidade Que já foi manifestada Pela senhora reitora Professora Ângela Também agradecer a acolhida Aqui em Campinas Manifestada pelo senhor prefeito Jonas Donizete Eu agradeço muito o convite E agradeço de coração Essa oportunidade de retornar aqui A PUC Campinas Recordando dos bons tempos Que aqui passei Eu devo muito A PUC Campinas A minha formação Humana Cristã Sobretudo nos anos Que aqui Passei como estudante De teologia Mas também No exercício Do magistério Uma vez que a gente Sempre aprende juntos E seja no tempo Que estava como estudante Seja depois como professor Creio que pude aprender muito E acho que preciso Aprender muito mais Porque os desafios São cada vez maiores E agora há pouco Ouvindo aquela lista longa De atividades Eu acho que estou ficando velho Porque, afinal de contas Alguém pode perguntar Quantos anos é que tem o BIS Com tanta coisa assim que passou Mas eu agradeço a Deus As oportunidades que ele tem concedido E digo aqui de coração Essa é uma graça de Deus Eu estar aqui um pouco com vocês E rever tanta gente querida Tantas pessoas amigas Tenho certeza que O que não falta aqui É o diploma de gente boa Que todo mundo tem Por isso que a gente se sente muito bem Entre vocês E eu espero que Ainda modestamente Posso oferecer uma contribuição Nessa noite Para a temática Que está sendo colocada Dentro desse grande tema Da Universidade Católica À luz do Vaticano II Vejam bem Eu penso aqui Em trabalhar dois momentos Nosso tempo não é assim tão longo Em um primeiro momento Eu queria retomar um pouquinho Algumas grandes linhas eclesiológicas Do Vaticano II Especialmente da Gáudia de Spes E ao mesmo tempo Algumas indicações muito preciosas De uma carta do Papa Paulo VI A encíclica A sua carta programática Chamada Ecclesian Suam Que foi publicada No ano de 64 Portanto Durante o Conselho Vaticano II E ela expressa bastante O próprio espírito do Vaticano II Então eu vou me apoiar Um pouquinho mais Na Gáudia de Spes Que como nós sabemos É um dos quatro maiores documentos Do concílio Ela é classificada Como Constituição Pastoral Que trata da igreja No mundo de hoje Na verdade Eu não pretendo aqui Oferecer coisas novas Mas apenas retomar Recordar um pouquinho Aquilo que já se encontra E que em grande parte Certamente já é conhecido E muito bem Dos participantes Desse colóquio Especialmente a relação Igreja-sociedade Igreja-mundo Porque num segundo momento Nós poderíamos iluminar A identidade e a missão Da universidade católica Desta universidade À luz daquilo Que o próprio concílio Apresenta Nesses dois documentos Não é possível aqui Um tratamento mais aprofundado Mais sistemático Do assunto Primeiro porque o tempo Não é suficiente Depois porque eu também Não sou especialista Estou contribuindo um pouquinho Com a reflexão Mas certamente tem gente Muito mais especializada Nesse campo Vejam bem Nós precisamos Sobretudo nesse momento Valorizar bastante As contribuições Do Vaticano II Retomar Aprofundar Suas grandes linhas Eclesiológicas Porque Nós estamos Praticamente concluindo A celebração Do jubileu Do Vaticano II E é neste ano No dia 7 de dezembro É que nós temos Jubileu de ouro Da promulgação Da Gaudi et Spes Desta Constituição E é claro Que celebrar Nesse caso O melhor jeito De celebrar Esse jubileu É certamente Retomar Algumas contribuições Alguns elementos Que são De referência Permanente Para a vida da igreja Mas que nós corremos O risco De achar Que já sabemos Ou pior ainda Que nós já vivemos O suficiente Esse é um grande risco Uma grande tentação De achar Que nós já conhecemos Tudo aquilo Que o concílio Manifestou Ou mais ainda Achar que nós já estamos Vivendo Tudo aquilo Que o concílio Propôs Na verdade Tem um longo caminho A percorrer Quando você vai Retomando Os grandes referenciais Do concílio Nos vários campos Mas eu aqui Nessa noite Retomo apenas Alguma coisa Relativa A visão eclesiológica A partir da Gaudi et Spes Como disse agora há pouco E da Eclésia An sua Nós poderíamos Resumir Assim de maneira Bastante simples Mas creio que justa A perspectiva eclesiológica Da Gaudi et Spes No âmbito da relação Entre igreja E sociedade Naturalmente Em duas Grandes palavras Os dois termos Diálogo E serviço Eu gostaria de iniciar Recordando Aquele texto Certamente conhecido De todos nós Célebre Belo Desafiador Que está lá Na Gaudi et Spes Logo no seu início Todo mundo aqui conhece Certamente Muita gente sabe De cor Mas eu anotei aqui Para a gente não se esquecer As alegrias As esperanças As tristezas E as angústias Dos homens de hoje Sobretudo dos pobres E de todos os que sofrem São também As alegrias E as esperanças As tristezas E as angústias Dos discípulos De Cristo Portanto Da igreja Igreja Que se faz Solidária Que se sente Participante Da história Igreja Que no concílio E hoje Quis e quer Discernir Os sinais Dos tempos Isto é Os sinais De Deus Os sinais Do reino Os apelos De Deus Na história Cuidado com a expressão Sinais dos tempos Eu não pretendo aqui Retomar e aprofundar Mas às vezes Se tem uma visão Muito negativa Muito catastrófica O que não condiz Com a mentalidade Do concílio Já que sinais Dos tempos No concílio Expressam uma perspectiva Muito mais positiva Muito mais esperançosa Alguns chegam a dizer Até que é Excessivamente otimista O que eu não concordo Mas é justamente Otimista Ou esperançosa Se não é questão De otimismo E no encerramento Do concílio Do Vaticano II O Papa Paulo VI Afirmou o seguinte Nunca talvez Como no tempo Desse concílio A igreja sentiu A necessidade De Olha os verbos Que ele utiliza Avizinhar-se De servir E por assim dizer De fazer-se De fazer-se presente Na sociedade humana Que a rodeia Então trata-se De uma igreja Que quer Ser vizinha Ser próxima Ser acolhedora É claro E é claro Que essa perspectiva Do diálogo Que se aplica Depois da Universidade Católica Ela só é possível Se você tem Essa visão Essa concepção Essa perspectiva De proximidade De aproximação cordial Como é que alguém Vai dialogar A distância A distância Você não tem diálogo Você tem grito E aí o diálogo Descamba Em gritaria O que não é diálogo Então Essa perspectiva Ela depende muito Da compreensão Que se tem Da relação Entre igreja E sociedade Por quê? Há posturas Equivocadas a respeito Nós bem conhecemos De um lado Por exemplo A exclusão Isso é Com a igreja Fechada Sobre si Ocupando-se Unicamente De questões Internas Isso é voltado Apenas para o seu interior Com medo De se aproximar De quem é diferente Mas também não serve A postura oposta No outro extremo A de dominação A de controle social Isso é Uma Acha que a igreja Não tem nada a dizer Sobre a sociedade E não tem nada A participar Na vida social Seja num aspecto Ou outro Da vida social Mas por outro lado Também não serve Essa postura De dominação Isso é uma espécie De postura De controle social O que nem se justifica Teologicamente Seja eclesiologicamente Mas se fosse possível Uma justificação Teológica Dessa postura Ela não seria viável Na prática Claro Mas numa sociedade Plural e complexa Como a nossa Como é que a igreja Vai pretender um papel De controladora Da vida social Por isso Que a perspectiva É de diálogo Isto é A igreja Quer Avisinhar-se Utilizando Que é a palavra Do Papa Paulo VI Aproximar-se Para dialogar E servir Na Eclésia Ançua Há uma expressão Muito interessante A igreja Se faz diálogo Não é só a igreja Daquela época A igreja Do concílio A igreja de hoje Se faz diálogo Mas aqui nós temos Que ter presente As características Do diálogo Na perspectiva Do Vaticano II Particularmente Da Eclésia Ançua E da Gaudi E de Espesse Por quê? Não pode o diálogo Ter como ponto De partida O convencimento Do outro De que eu estou certo E de que ele está errado Já seria um diálogo Viciado Logo de início Veja os verbos Que São ressaltados Sobretudo Na Eclésia Ançua Antes de eu entrar Diretamente Na Gaudi E de Espesse A primeira postura Isto é Qual é a primeira atitude De alguém Que quer estabelecer diálogo Qual é o primeiro passo São três verbos fundamentais Utilizados Escutar Compreender E respeitar Isto é A igreja Que se faz diálogo É a igreja Que se aproxima Primeiramente Para quê? Para Escutar Compreender E respeitar Reconhecendo Primeiramente Os esforços Dos homens De boa vontade Como usa a expressão Do concílio Na busca Sincera Da verdade Espalhada Pelo mundo Isto é E aqui vai além Das fronteiras Da igreja Por exemplo Na Adigente Se não me engano Número 11 Fala-se Da famosa expressão Retomada Da patrística Sementes Do verbo Isto é a igreja Que se aproxima Para reconhecer O que há de bom E aqui entram Dois números Da Gaudi A despesa Que valeria a pena Depois retomar O 40 e o 42 Onde se diz Abrindo aspas É preciso admitir Tudo que há de bom No dinamismo social De hoje Não é uma visão De que o mundo Está totalmente perdido Que nada há de bom Porque então Não haveria sinais De Deus Não haveria sinais Do reino Claro que o reino Não se esgota No momento Que nós vivemos Na história No aqui e agora Da história Mas ele se faz presente Então primeiramente Admitir tudo que há de bom No dinamismo social De hoje E segunda coisa Abrindo aspas E depois fechando É preciso apreciar Muito O que também As outras igrejas Ou comunidades Eclesiásticas Realizaram E realizam Para tornar O mundo Mais humano Veja que perspectiva Bonita De aproximação E de reconhecimento Das contribuições Que nós podemos Receber do outro No diálogo Quando ele é Diálogo sincero Então a Gauderspés 21 Diz o seguinte O diálogo Deve ser sincero E prudente São duas expressões Sinceridade Mas também prudência E esse diálogo É aberto a todos Cita-se Todos Crentes E não crentes É a expressão Veja o que é interessante Esse diálogo Ele alcança Tudo que é humano Além Aqui são vários Círculos do diálogo Dos crentes em Deus Dos cristãos separados São expressões Que estão lá No interior Da própria igreja católica Não excluindo ninguém Vai aparecer isso Na Gauderspés Número 92 Não excluindo Nem mesmo Os que se opõem A igreja Quer dizer Você não deixa De dialogar De se aproximar Com quem pensa Diferente E até se opõe Além disso Tem dois outros números Eu aqui vou parando De citar os números Que são muitos E aí cansaria vocês Mas os números 40 e 33 Ou invertendo aí A ordem Aqui na apresentação Que eu vou fazer Há o reconhecimento Explícito Atenção nesse aspecto Do diálogo De que a igreja Não somente Pode oferecer ajuda O número 40 Diz assim Ela está Firmemente Persuadida De que pode receber Preciosa E diversificada Ajuda Do mundo Isto é A igreja sabe Que ela oferece ajuda Mas sabe Que ela pode Também receber Ajuda Por quê? Porque ela reconhece Não ter sempre A resposta Imediata Para tantos problemas Do mundo de hoje Querendo contar Com a colaboração De todos Quer dizer Essa perspectiva De diálogo É de um alcance Extraordinário De uma beleza Cristã E de um alcance Imenso Claro que isso Exige depois Mecanismos concretos Para a gente poder Vivenciar o diálogo Agora Isso não significa Perda de identidade Eclesial Não Isso não significa Renúncia A missão Evangelizadora Da igreja Por quê? Porque no diálogo Se ele é verdadeiro Se ele é sincero É preciso oferecer A contribuição própria Isto é Não se alula A própria identidade No diálogo Então Na busca Da fidelidade A sua missão Da fidelidade Ao evangelho O diálogo Com o mundo de hoje Não pode se traduzir Diria assim No encanto Ingênuo Ou acrítico Mas exige Sempre o confronto Com os valores Evangélicos Daquilo que hoje Está aí Como dado cultural E reconhecendo É claro Que além Dos seus aspectos Positivos Dos seus valores Tem que reconhecer Numa perspectiva Crítica As suas ambiguidades As suas contradições Como nós bem sabemos Vejo aí hoje O campo imenso Da política Da economia Com tantas situações De contradição Tanta ambiguidade Então o diálogo Da igreja Com o mundo moderno Com o mundo atual Diria Em suas várias dimensões Ele deve se caracterizar Como um diálogo Aqui é uma expressão Que eu estou utilizando Não está no Vaticano II Eu diria que é um diálogo Crítico-profético Que pressupõe Uma postura Crítico-profética Isto é Uma atitude profética Que comporta sim Denúncia De problemas Sociais Culturais Que atentam Contra a vida Contra a dignidade Da pessoa humana Isto é Não se pode instalar Comodamente No mundo atual Por mais valores Que você possa reconhecer No contexto Cultural Atual Ou Contexto social De hoje Então a igreja Em diálogo É a igreja profética Não tem como Excluir Esse aspecto Do profetismo Senão estaria Negando A sua identidade Depois A igreja Que se faz Diálogo E a igreja Que se faz Servidora Há um texto Que infelizmente Nem todo mundo conhece E ele não chegou A ser publicado Na versão mais conhecida Do compêndio Dos documentos Do Vaticano II Que é a homilia De encerramento Do concílio Vaticano II Feita pelo Papa Paulo VI No dia 7 de dezembro De 1965 Mesma data De publicação Da Gaudi et Spes E valeria a pena Ler se alguém Ainda não conhece Há uma outra Publicação Já que consta Esse texto Mas ele não é difícil De ser encontrado Mas de homilia De encerramento Do concílio Nela O Papa Paulo VI Recorreu A imagem Do bom Samaritano Ao ícone Do bom Samaritano Para resumir Tudo aquilo Que o concílio Quis propor Quis ensinar O Papa Diz que A história Tão conhecida Tão antiga A parábola Do bom Samaritano Serviu de exemplo E norma São duas palavras Que ele utiliza Para tudo aquilo Que o concílio Quis transmitir Isso em outras palavras Se você tivesse Que encontrar Uma síntese Daquilo que o concílio Quis Que a igreja Vivenciasse No mundo de hoje Como postura Pastoral Seria então Essa passagem Do bom Samaritano A referência Que nós Deveríamos ter E é claro Que essa imagem Ressalta o que? A compaixão O serviço Igreja misericordiosa Igreja servidora Hoje Nós estamos Precisando Conjugar Cada vez mais Os verbos Que caracterizam Essa visão Eclesiológica Do concílio Graças a Deus Que o Papa Francisco Tem nos ajudado Muito nisso Quais são os verbos? Dialogar Servir Aproximar-se Sair Ir ao encontro Compadecer-se Primeirar Se eu não me engano Essa expressão Neologismo Que o Papa Francisco Utiliza Na Evangelii Gaudium E eu acho que hoje Nós poderíamos Mencionar um outro verbo Eu acho que se pudesse Utilizar O pessoal me perdoe Seria o verbo Eu acho que Misericordiar Eu acho que vai aparecer Durante Certamente Esse período Do ano da misericórdia Por quê? Eu acho que o primeirar Que tem a ver Com tomar a iniciativa Tem a ver Com a gratuidade Eu acho que se completa Com esse misericordiar Quem sabe Qualquer hora O Papa Francisco Acaba utilizando Também esse verbo A campanha da fraternidade Deste ano Retomou aquela palavra De Jesus Quando fala Da relação Na igreja da sociedade Iluminou Essa relação Com aquela palavra Eu vim Para servir E vocês certamente Se lembram Que no cartaz Se fez a opção Pelo ícone Do lava-pés Isso é muito importante Porque aquele lava-pés Ele foi atualizado Num gesto Muito bonito Do Papa Francisco Então para mostrar Que a igreja hoje Que é essa igreja Servidora Que se espelha No bom samaritano Que é Jesus Cristo Que se espelha No ícone Do lava-pés No servo No servidor Que é o próprio Cristo Isso é a igreja Em saída Que o Papa Francisco Fala É a igreja Do diálogo É a igreja Do serviço É a igreja Da misericórdia Bem E o que tudo isso Tem a ver Com a universidade católica É que o tempo Não vai permitir A gente se prolongar Muito mais Do que eu gostaria Mas de maneira Mais ou menos resumida Claro que a identidade É a missão De uma instituição católica De uma universidade Que tem esse caráter Cristão católico Então essa identidade E missão Elas necessitam Ser compreendidas Inseridas Nesta perspectiva Eclesiológica E dentre tantos traços Que poderiam configurar A identidade Da universidade católica Eu penso que Nós poderíamos destacar Dois À luz do que Acabamos de ouvir Que é a universidade Em diálogo E naturalmente A universidade Como serviço Ou como servidora Ou a universidade Como espaço De fraternidade E da paz De vivência Da fraternidade E da paz Bem O primeiro grande traço Vou procurar resumir aqui Brevemente Porque senão O colóquio Não fica Provavelmente colóquio Embora já ouvimos Várias vozes aqui Eu já me alegro com isso De não ser a única voz Aqui nessa noite Mas para ser colóquio Seria muito bom A gente poder também Ouvir mais gente Ainda que seja Ouvir por escrito Como está sendo proposto Mas é colóquio E eu me incomodo Lá em Brasília Quando você tem As audiências públicas Que a gente vai Mas que tem tudo Menos audiência A gente não é ouvido Mas aqui Graças a Deus Creio que não falte A oportunidade Para essa Troca de conhecimento Para esse diálogo Para esse colóquio Então A universidade em diálogo Vejo bem Primeiramente Não é nem por razão Da gáudia de espécie Que o diálogo Deve caracterizar A identidade católica Nem precisa recorrer A gravíssimo Educaciones Ou o que fosse Por quê? Porque diálogo Abertura Diálogo São exigências De uma comunidade acadêmica De uma universidade Pela natureza De uma universidade Ainda que ela não fosse católica Mas ainda Se é católica E decorre também Do dinamismo Diria assim Do caráter Dialogal Do próprio saber Vejo Nós queremos muito E certamente Aqui se busca Essa universidade Que se faz diálogo Na linha do Conselho Podemos dizer A igreja Que se faz diálogo Aqui podemos dizer Sem forçar De modo alguma Aplicação da expressão Uma universidade Que se faz diálogo Que promove o diálogo E ao fazer isso Ela vai se tornando Cada vez mais Aquilo que não pode faltar Na sua identidade Que é um lugar De formação integral Para a vida Um lugar De aprendizado conjunto De troca de saberes Como se usa muito Essa expressão hoje Mas eu diria De circularidade De conhecimentos Nesse caso Para favorecer O diálogo Dentro da comunidade Acadêmica Da universidade É preciso admitir Com humildade A provisoriedade Do atual estágio Do conhecimento Quando a gente Admite isso Isso leva A necessidade De aprofundamento Rumo É claro Que a plenitude Do conhecimento Eu vou repetir Aqui algo Que já afirmei Numa outra ocasião Que aqui estive Vou repetir Quase textualmente Algo que eu acredito Muito Como fruto Daquilo que eu vivi Aqui como professor Sobretudo A forma monológica De racionalidade Isto é A racionalidade Fechada Empobrece E paralisa Qualquer campo Do conhecimento Ou instituição De ensino A forma Dialógica De racionalidade Enriquece E estimula A caminhar Rumo A atualização E ao aprofundamento Então Forma monológica E a forma Dialógica Do pensar E eu dizia E repito O pensador É ensimesmado Isto é O professor O pesquisador Ou estudante Fechado Sobre si Não pode existir A não ser Em contradição Com a própria essência Do pensar Por sua natureza Aberto ao diálogo Isto é Não tem como Uma universidade Que prima Pela excelência Do conhecimento Como é o caso Aqui Não ser Uma universidade Que promove O diálogo Essa troca De saberes Essa circularidade De conhecimentos Porque o diálogo Tem essa primeira instância Esse primeiro nível Interno Como na igreja Deve ocorrer Também Internamente Primeiro grande Círculo Do diálogo Mas ele não pode Ficar restrito Ao seu interior Agora cuidado O reconhecimento Da provisoriedade Do conhecimento Que eu me referi Agora Não significa Relativismo Não significa Fragmentação Ou então Descredito Da capacidade De se conhecer A verdade De se caminhar Rumo à verdade Nós temos aí Tendências Que são Muitas vezes Denominadas De pós-modernas Que tem muito Essa tendência O descrédito Na nossa Condição Nossa capacidade De conhecer a verdade Ao contrário Quando se reconhece Essa provisoriedade Nós somos Estimulados Ao diálogo A atualização Ao aprofundamento A sistematização Bom Além disso O que a Gaudet Spes Propõe Para a comunidade Eclesial Vale muito Para uma comunidade Acadêmica Hoje Então Aqui Também Sem forçar A aplicação Eu acho Que nós podemos Dizer sim Que as alegrias As esperanças Tristezas E angústias A que se refere A Gaudet Spes Número 1 São também Alegrias As esperanças Tristezas Cada vez Cada vez Cada vez mais Os professores Os estudantes A se sentirem Solidários Participantes Da história Sujeitos Da vida social E diria que Participantes Da vida eclesial É muito importante Esse aspecto Também E é lógico Que dentro Da universidade Aquela postura Crítico-profética Também É cultivada A dimensão Profética Se bem Compreendida Ela também Integra A missão De uma instituição Católica De ensino Assim como Ela é essencial Para definir A igreja Assim como Ela é essencial Para a vida Da igreja Numa sociedade Pluralista Nós sabemos disso O diálogo Tem que ser Sempre acompanhado De uma consciência Clara Da própria identidade Da fidelidade Da própria identidade Senão você Não contribui Como lembrava Agora há pouco E como instituição Católica A universidade Deve cultivar O diálogo Entre a fé E a razão Entre a fé E a cultura Portanto É motivo De esperança Esse núcleo Fé e cultura Na promoção Desse diálogo Com essas iniciativas Como a de hoje Como desses dias Na verdade E nesse diálogo Nós procuramos Respeitar ao máximo A justa autonomia Dos campos O saber Das instituições Da sociedade Porém Sem negar O horizonte Da fé cristã Sem descuidar Também Da comunhão eclesial Então a contribuição Específica Da universidade Católica Em meio Aos desafios Do mundo Contemporâneo Especialmente Diante da crise De sentido Que se reflete Tanto na vida Das pessoas Na vida Da sociedade Essa contribuição Ela deve estar Ancorada Numa visão Antropológica Adequada Aprofundada Iluminada Pela fé cristã Nós acreditamos Muito na contribuição Cristã Para iluminar Para aprofundar A compreensão Da pessoa humana E do agir humano Uma instituição Católica De ensino Superou É claro Que ela se distingue Não somente Pelo alto nível De qualidade institucional De ensino Como agora há pouco Me referi Mas também Pela busca De comunhão na igreja Preservando sempre A sua identidade Católica Não sei se ainda posso Mais cinco minutinhos E aí dá mais um tempo Para o pessoal Dá? Aí o senhor Pode me puxar a orelha Aqui se precisar Vou puxar a perna Então Segundo grande traço Eu vou apenas mencionar Para não me prolongar Além da conta É a universidade Na perspectiva do serviço Agora há pouco Eu vou falar mais Do diálogo Com algumas implicações Não deu aqui Para sistematizar Tão bem como gostaria Mas ficam apenas Alguns elementos Para reflexão Agora aqui Também em relação A essa perspectiva De serviço Ou de construção Da fraternidade Da paz Aqui seria interessante Retomar a declaração Gravíssima Educaciones A partir dela Quando ela fala Do direito universal A educação E vai explicitando Como é que deve ser Esse direito Diz aqui Entre aspas O número Se não me engano Logo no início Logo no início Número 1 Os homens Todos De qualquer raça Condição Idade Em virtude Da dignidade De sua pessoa Gozam Do direito Do direito inalienável A educação Que corresponde A sua finalidade A índole A diferença De sexo E se acomode A cultura E as tradições Nacionais E ao mesmo tempo Se abra A convivência Fraterna Com outros povos Favorecendo A verdadeira A união Verdadeira E a paz Na terra Então vejo Tem uma série De aspectos De caráter ético Claro que espiritual Ético Até mesmo Pastoral Fala-se de convivência Fraterna De unidade De paz Então é claro Que uma universidade Católica Ela se distingue Por essa formação Mais integral Baseada nessa Concepção mais ampla Mais integral Da pessoa humana Sem cair em Reducionismo Como muitas vezes Acontece E Nós Deveríamos ser Um espaço Privilegiado De exercício De valores éticos De valores Inspirados Do evangelho De valores Fundamentais Para uma pessoa Humana Para o exercício Da cidadania Para a participação Na vida social Vejam Os valores Do respeito Da estima Da solidariedade Da verida fraterna Da paz Deveria caracterizar De alguma forma A comunidade acadêmica Nós Temos dificuldade Dessa postura Porque o contexto De hoje Pensa no ensino Ou no aprendizado De caráter Mais técnico Mais especializado Mas perdendo Muitas vezes Uma concepção Mais ampla De pessoa humana De sociedade De mundo Perdendo Muitas vezes O referencial Maior Que não pode faltar Então é claro Mais antropológica Mais antropológica E mesmo Mais teológica E por isso mesmo Excluiria uma perspectiva Cristã Claro que isso é No mínimo Um equívoco Que não pode É claro Reinar entre nós Senão a gente Não cumpriria Essa proposta Do Vaticano II De uma universidade Como espaço De diálogo Como espaço De serviço Ou de vivência Da fraternidade E de construção Da paz Então juntamente Com o diálogo Fé e razão É muito importante Valorizar Não só A reflexão Mas gestos Concretos Iniciativas No campo Por exemplo Da justiça Da caridade Da paz Que precisam Merecer Cada vez mais Atenção E aqui eu vou Concluindo Para deixar um tempo Razoável Para também Continuarmos Ou iniciarmos Uma espécie De diálogo Um pouquinho Mais claro De colóquio Então são muitas Hoje Claramente As dificuldades As incompreensões As angústias Na vida De quem se dedica A educação E busca Não só Um ensino De qualidade Mas também A formação Integral Para a vida São desafios Não só Dos que ensinam São desafios Daqueles que estudam Também E nós sabemos Também Como são grandes Os desafios Enfrentados Pelos que Querem viver Assim Na fidelidade As grandes Linhas As grandes Orientações Da igreja Especialmente Essas Que nos referimos Agora Do concílio Vaticano II Muita gente Ia fazer O que fizeram Com São Paulo No aerópico De Atenas Ia dizer Essa conversa Fica para outra Ocasião Nós temos Como coisa Mais importante Ou mais Imediata Ou mais Concreta Para fazer A sua conversa Fica para uma outra Vez Nós vamos pensar Depois O que fazer Porque de fato A tendência É mais Imediatista É mais Trabalhar Aquilo que Muita gente Quer Entender E reduzir O campo Da educação Que é algo Mais imediato De resultado Mais palpável No campo Da formação Mais técnica Que não se exclui Naturalmente Mas que precisa Ser inserida Numa visão Mais ampla De pessoa humana De cultura De sociedade E é claro De ensino E eu diria assim Como é difícil Viver tudo isto Nós precisamos Cada vez mais Da vivência Sim Da fraternidade Entre nós Não é conversa É um valor E é um valor Que não está só lá Nas nuvens É um valor Que nós fazemos valer No nosso dia a dia Dentro de sala de aula Em outros espaços Eu acho que Entre as lições Que a gente aprende Não só Na primeira fase Da educação escolar Mas também Na universidade São essas lições Que vão para toda a vida Da fraternidade Da solidariedade Da compaixão Da paz E é isso Que torna A vida da gente Cada vez Mais bonita E dá força Para a gente Superar momentos Difícils Às vezes Nos estudos Ou momentos Difícils Para aqueles Que ensinam Ou que estão A serviço Da universidade Mas por mais Bonita que fosse A nossa vida Que eu concluo De fato Não pode faltar Esta abertura Para a presença De Deus Na nossa vida O cultivo Da fé em Deus Que é o sentido Maior Na nossa caminhada Daquilo que nós Fazemos E queremos fazer Como diálogo E como serviço Então que nós Possamos sim Ter sempre A consciência De que caminhamos Juntos De que nos unimos Na comunhão Da igreja Mas também Na vida fraterna Dentro Da universidade Mas contando Sempre com aquele Que é o senhor Da vida O senhor Da história Portanto Deveria ser também Cada vez mais O senhor Da própria universidade Que Deus nos ajude Que vocês Cada vez mais Tenham a graça De viver Isso E muito mais Do que eu consegui Expressar aqui A partir do Vaticano II Muito obrigado Desde já Pela atenção E a paciência De todos Obrigado Em nome da PUC Campinas E de todos Aqui presentes Cumprimentamos E agradecemos O excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Dom Sérgio Da Rocha Pela brilhante Conferência E convidamos O cônigo José Luiz Araújo Para apresentar As questões Encaminhadas À mesa Eu recebo Aqui Já Lembrando Que nós vamos Apenas Selecionar Quatro Por questões De tempo De todas As que chegarão Até a mesa Em qualquer Coisa O recebido Responde Depois É Fantástico Não sei se tiver Mais de uma Chegando Se não Você lê o que tem Se chega Uma outra Depois Enquanto as outras Questões Não chegam Nós vamos Ler A que chegou Para a gente Aproveitar bem O tempo Então De um estudante De teologia Que pergunta A partir do concílio Vaticano II Como é possível Somar ao diálogo A proposta De um adornamento Verdadeiro Também Para a universidade Eu creio Que Essa atualização Pressuposta Aliás Exigida Pastoralmente Pelo concílio Vaticano II É algo Que nós vamos Conquistando Na medida Que vamos Estabelecendo Diálogo Aberto Com as Diversas Instâncias Não só Da vida Da igreja Mas também Da vida Social Eu creio Que iniciativas Como esta Promovida Pelo Núcleo Fé e Cultura E outras Na medida Que se abrem Para tratar Os diferentes Aspectos Da vida Social Vão encontrando Sem referências Para que a universidade Possa Cada vez mais Refletir Nela Se possa Espelhar O espírito Vaticano II Eu aqui Não entrei Em aspectos Específicos Da vida Social Como por exemplo O político O econômico O cultural O político Se tivesse que falar Aqui Lógico Não entraria Numa análise De conjuntura Nem é o caso E nem tenho competência Teria tanta coisa Para dizer Para dizer O econômico No momento De crise Econômica Imagina Quanto Nós Seríamos A falar E cultural Que eu acenei Várias vezes O aspecto Cultural Por causa Da própria Abordagem Do concílio Acabei Destacando Um pouquinho Mais Também Em que nós Sentamos Também Com representantes Da sociedade Civil Organizada Nos seus Vários Campos Tem alguma Coisa Mais Uma segunda Questão Que vem De um padre Da nossa Diocese Dom Sérgio O senhor Encontra-se No olho Do furacão Da crise Política E econômica Do Brasil Como arcebispo De Brasília E presidente Da CNBB Qual a Contribuição Ou seja O serviço Da igreja Para uma saída Digna E justa Sobretudo Para o bem Do povo brasileiro Bem claro Que essa Resposta Pressupõe Nós passarmos Aqui a noite Mas como Ninguém Está assim Tão disposto A amanhecer Por aqui Por melhor Que seja Estar junto Nós vamos Descer do tabu Depois Para voltar A luta Do dia a dia E também Para descansar Eu aqui Resumo brevemente A minha colocação Bom Primeiro Diz aqui Que eu estou No olho Do furacão Da crise Política Eu costumo dizer Quando me apresento Pelo Brasil Pelo mundo afora Aquilo que eu disse Para o Papa Recentemente Santo Padre Sou de Brasília Mas sou inocente É verdade Achei interessante Claro que E eu mesmo Acrescentei Ele riu muito Com essa história Ele disse Eu sei o que é isso Porque eu fui Arcebis de uma capital Também Ele foi Arcebis de Buenos Aires Então ele Acabou rindo Lá comigo Com essa história Mas aí eu acrescentei Mas eu queria dizer O senhor Que totalmente Inocente A gente nunca é Então Eu disse De alguma forma A gente participa Claro que Desse contexto Olha Eu poderia dizer Aqui Já que a pergunta É mais diretamente De caráter nacional Ligado um pouco Também ao meu papel Na CNBB Eu Claro que a igreja Como tal Mas a igreja Que é representada Pela CNBB Eu preferia Pelo Episcopado Brasileiro Mas pela CNBB Como entidade Nós temos procurado Promover o máximo Possível Essa aproximação E diálogo Nem tudo se publica Na imprensa E nem tudo Convém Que seja publicado Mas posso garantir Que tenha havido Um esforço Muito grande Da CNBB Nós temos também Tido parceria Com outras entidades Da sociedade civil De modo especial Com a UAB Aqui está representada Para valorizar Cada vez mais O diálogo No momento de crise Diálogo Nós temos insistido Como foi aquela Nota última Sobre o momento Nacional Uma nota chamada Em favor do Brasil Teve duas Uma durante A Assembleia Geral Da CNBB Chamava Sobre o momento Nacional Mas agora Recentemente Coisa de um mês Mais ou menos Menos Uns 20 dias Aquela nota Em favor do Brasil Ali nós destacamos O diálogo Não pode faltar O diálogo Em vários níveis Mas por exemplo Entre os chamados Três poderes Dentro do Congresso Nacional Entre os diversos Partidos Deles Com a sociedade civil Não pode faltar Isto O respeito Às instituições Democráticas O respeito À ordem Constitucional Seja qual for A postura O problema Que está em jogo Mas é muito importante Isso Nós não queremos Que a crise política Descâmbio Numa crise Institucional Ou no descrédito Na desvalorização Das instituições Democráticas Isso não pode ocorrer Não ajudaria Em nada O Brasil Você arrasar Com as instituições Democráticas Por maiores Que sejam os problemas Que possam acontecer Ou repercutir nelas E a luta Contra a corrupção Quando nós falamos De diálogo Ninguém está falando Em deixar de lado A luta Contra a corrupção Chegaram a falar Várias vezes Num pacto Nacional Eu não usei Essa expressão E a CNBB Não utilizou Mas eu cheguei A dizer Em mais de uma entrevista Que não se pode Fazer um pacto Em cima De deixar para lá Quer dizer Deixa passar Deixa para trás Não pode deixar para trás E a nossa atitude Apesar de tantas incertezas Melhor A nossa postura É de esperança Por incrível que pareça Um momento de crise De acordo com a origem Até da palavra Origem grega Nós esperamos Que seja um momento De purificação De renovação Da vida pública Da vida política Do jeito de fazer política E nós esperamos Que Disso tudo As instituições Democráticas Podem sair Fortalecidas E não Enfraquecidas Depende da postura Por isso que é preciso Aí discernimento Atento Serenidade Mas também Firmeza Nós temos tido Diálogo Com todas Essas instâncias Do poder Aqui no Brasil Todas Não diria mais As principais Claro Com a presidência Da república Não poderia deixar Com o congresso Nacional Há coisas Que às vezes São publicadas Outras não Semana passada Mesmo recebeu Mais um grupo De senadores Temos tido Diálogo Frequente Com o ministério Público Particularmente Com o procurador Geral da república Com o presidente Do STF Já várias vezes E não tem sido fácil E se espera Muito da CNBB E modéstia A parte Eu acho Que nós temos Dado uma Contribuição Razoável Não é tudo Que nós Deveríamos Ou Que se esperaria Nós temos Muito a fazer Mas nós temos Que respeitar Aquilo que eu Dizia agora Há pouco A igreja não é Dominadora Controladora Da vida social Muito menos Da vida política Nós somos Formadores Oferecemos a nossa Contribuição Nós não podemos Dizer Não temos Nada a ver Com isso Mas também Nós assumimos Postura política Partidária E não nos Envolvemos Além daquilo Que é o nosso papel Que é a nossa identidade Sempre que nós somos Procurados E aqui eu queria Concluir A CNBB De modo especial É uma coisa Impressionante Eu sabia Que a CNBB Era valorizada E procurada Mas não imaginava Que fosse tão Procurada Como é Quer dizer Todo mundo Quer falar com a CNBB Todo mundo Quer apoio da CNBB Dentro e fora Do país Claro que a crítica Sempre houve Há falhas No mínimo Limitações Na própria atuação Nossa Mas de alguma forma É muito bonito Ver como que a igreja Através da CNBB Continua a ser valorizada Respeitada E o próprio Papa Francisco Demonstra uma esperança Muito grande Na igreja do Brasil Particularmente No Episcopado Brasileiro Representado Pela CNBB Agora Isso Não quer dizer Que nós já estamos fazendo O que devíamos fazer Não A gente sente Que tem muito a fazer Que o desafio Vai muito além Do que nós estamos Conseguindo oferecer Mas nós continuamos A insistir Então No diálogo Amplo Sincero Honesto No respeito No respeito Como dizia pouco As instituições Democráticas E por fim Como Nesta luta Continuada Permanente Contra a corrupção Não se pode mais Continuar com essa cultura Política Se é que se pode chamar De cultura Com todo respeito Mas esse jeito De fazer política Marcado por tanta corrupção Quer dizer Com isso nós temos Esse enfraquecimento Da própria política O descrédito Ou a indiferença Que é pior ainda De muita gente E nós não podemos ser assim Precisamos de cristãos Precisamos de católicos Que participem Da vida política Que se engajem Na vida política Não pode ficar Do jeito que está Então nós precisamos Trabalhar mais Pela formação política Pela formação Da cidadania E para a cidadania Para o exercício Consciente da cidadania E a CNBB faz isso Mas cada um Cada instituição Procura fazer sua parte Tem ainda tempo Para mais alguma coisa Que não tiver O grão chanceler Responde depois A terceira pergunta Não sei se estou Entendendo plenamente A letra Mas Diz assim É possível Alcançarmos A plenitude No diálogo Da tolerância Na fé Cultura E educação Bem A expressão É alcançar A plenitude Enquanto nós Caminhamos por aqui Nós podemos Caminhar Rumo à plenitude Mas a gente Vai reconhecer Sempre Que tem muito A fazer Como eu dizia Agora há pouco Tem um longo Caminho A percorrer Mas eu acho Que é preciso Valorizar O que nós já temos Eu citei aqui O núcleo Fé e Cultura Não é por Retribuir Por gentileza Ou retribuir Qualquer É por Eu acho que é a questão De um justo Reconhecimento Isso é motivo De esperança Eu agradeço A vocês Que fazem O núcleo Fé e Cultura Aqui da universidade Agradeço O apoio Que recebe Aqui E Acho que é por aí Nós temos que Tendo iniciativas Concretas De diálogo Eu vou dar Exemplo De uma iniciativa Que vai acontecer Simultaneamente Em Curitiba E No Rio de Janeiro Ou quase Simultaneamente No ano que vem Se não me engano No mês de abril Depois será isso Bem divulgado O nome Não é lá Muito agradável Muita gente Não aceita muito Que é o chamado Átrio dos gentios Que é uma iniciativa De diálogo Com os não-crentes Ou com pessoas Das diferentes situações Em relação A fé E é estimulado Justamente Pela Santa Sé E não começou Agora não Com o Papa Francisco Isso vem do Papa Bento Na verdade Vem do Pontifício Conselho para a Cultura Que o Cardinal Ravasi Valorizava muito Muita gente Não gosta Não dessa expressão E eu mesmo Acho ela Um pouco limitada Quando eu propus A Brasília O pessoal Me pediu Outro nome Porque se for Numa perspectiva Do Antigo Testamento Melhor Da cultura Judaica Antiga Não fica muito bem Não porque O átrio dos gentios O paz dos gentios Era um pouco De exclusão Vocês ficam aí Agora Numa perspectiva Cristã De inclusão Quer dizer De dialogar Na verdade Não tem O muro de São Paulo Foi derrubado Por Jesus Cristo Que separava Então não tem mais sentido Na visão Antiga De átrio Dos gentios Mas para certas pessoas Entenderem Porque alguns perguntaram Lá em Brasília Alguns professores Da universidade Lá E quando disseram Que era O pátio O local Onde ficavam Aqueles que não eram Judeus A pessoa não gostou Muito Mas então Nós estamos excluídos Nesse pátio Vai ter cerca Vai ter muro Não Claro que não vai ter Mas para dizer assim É uma iniciativa Que vai acontecer Simultaneamente Uma na PUC Do Paraná E outra na PUC Do Rio A pedido Do pontifício Conselho Para a cultura Mas apoiado Pela CNBB Quem sabe Com o passar do tempo Isso se amplia Pelo Brasil Também aqui Vocês já fazem Isso provavelmente Por outras iniciativas Mas Algo de vários dias Com a dimensão Que se tem E com a participação De lá É mais difícil Então para dizer assim Já tem coisa acontecendo Mas tem que junto pensar O que fazer Para tornar esse diálogo Mais efetivo Em várias instâncias Aqui eu concluo Essa resposta Lembrando que Aqueles documentos Que eu citei Falam de vários Círculos do diálogo Vários âmbitos Desde o mais interno Até o mais amplo E para chegar Numa postura Mais completa Mais plena Mais cristã De diálogo A gente tem sempre Muito a aprender Eu sinto que tenho A aprender Mesmo porque A capacidade de escuta Não é algo Tão simples Aquilo que eu disse Agora há pouco Que é a perspectiva Da Eclésia Em sua E da Gáudia Despeça É sempre um desafio Se aproximar De fato Para ouvir Se aproximar Para reconhecer Que o outro Tem razão Pode não ter Toda a razão Pode não ter A plenitude Mas ele também Nos ensina E quando tem Essa postura A gente aprende junto Eu participei De um Chamavam de simpósio Uma coisa assim De uma mesa Onde era sobre bioética Que é um pouco Também o campo Do meu estudo Numa mesa Onde estava Um pesquisador Em verdade Um especialista Até de um certo renome E ele tinha E ele tinha uma postura Radicalmente diversa Da minha E ele já disse Logo de cara Eu já sabia Mas no final Ele disse uma coisa Que eu repeti também Para ele E não foi Por troca De gentileza Eu estava preparado Para dizer O que ele me disse Ele me disse assim Mesmo não concordando Com aquilo Tudo que o bispo Que a igreja diz Hoje ele disse Eu aprendi Isto, isso, isso Citou os pontos Ele disse Eu nunca tinha pensado Nesses aspectos O senhor apresentou Eu ia dizer Exatamente isso Para ele Que mesmo Não concordando Com ele Eu tinha Naquela noite E aprendido Pelo menos Isso, aquilo Aquele outro Porque o diálogo Foi sincero Foi respeitoso Não foi briga Não foi gritaria Não foi ofensivo Porque se o ponto De partida For outro Da polêmica ofensiva No fim Só vai dar confusão Não vai ter diálogo E não vai ajudar ninguém E eu espero Que Apesar da hora E de um certo cansaço Mesmo aqueles Que não tenham Concordado comigo Posso ter aprendido Alguma coisinha Ter aceito Algum ponto Muito obrigado A vocês Eu sei que tem Mais questões Mas nós estamos Dizendo aqui Que talvez pelo horário Fosse bom E concluindo Porque depois De certa hora Fica difícil Dialogar Falar vai ficando difícil E escutar Pior ainda Então eu acho Que a gente tem direito A descansar um pouquinho E vocês também Eu agradeço Mais uma vez De coração Ao convite Que me foi feito Como eu disse No início A acolhida Muito fraterna Que estou recebendo aqui Muito cordial E tenho certeza Que estando aqui Eu tenho uma espécie De recaída De saudade Mas não posso Ficar por aqui não Tenho que voltar lá Como foi dito aqui Para o furacão Da crise Mas espero De alguma forma Também contribuir Para que a universidade Possa cumprir Cada vez melhor A missão Que a gente Recordou aqui Mas aquilo que eu disse É muito pouco Não, aí tu me perdoe Que é o grande Jancelé Também a nossa reitora Porque eu sei Que teria muito mais E talvez outros aspectos Mas eu tenho certeza Que nos próximos momentos Aqui do coloquio Não faltará Quem possa Ressaltar outros pontos Que eu não consegui Nessa noite Então, mais uma vez Obrigado Obrigado a vocês todos Que aqui estão Como eu disse no início Tenho certeza Que independente De curso Que alguém faça Ou já fez Todo mundo por aqui Tem diploma De gente boa Muito obrigado Obrigado Nós agradecemos Uma vez mais O palestrante E convidamos a todos Para a apresentação Do hino Da Pontifícia Universidade Católica De Campinas E o dedo É aqui que vai Fui Mãe sol da verdade fugindo Num convite glorioso De luz Oh, mas achemos Que o tempo é tão lindo O mal sol A verdade a Jesus Eis o rastro da glória estudantes Como um enlevo no hino de amor Vamos todos alegres avante Em revolta as regiões do fulgor Desfraudar 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 Juventude O bendão que nos chama Ao dever Brilha a ciência Adorando a virtude Brilha a fé Aos clarões Pra saber Desfraudar Desfraudar Juventude O bendão que nos chama Ao dever Desfraudar O bendão que nos chama Ao dever Brilha a fé Aos clarões Do saber Desfraudar Desfraudar Juventude O bendão que nos chama Ao dever Desfraudar O bendão que nos chama Ao dever Brilha a fé Aos clarões Do saber Aos clarões Do saber Em nome de sua excelência reverendíssima Dom Ayrton José dos Santos Arcebispo Metropolitano de Campinas E Grand Chanceler Da Pontifícia Universidade Católica de Campinas Nós declaramos oficialmente encerrada esta sessão Lembrando que este evento tem continuidade Amanhã Com uma mesa redonda E uma conferência E encerramento na quarta-feira No dia 23 Com a realização de duas mesas redondas A Pontifícia Universidade Católica de Campinas Agradece a presença de todos E desejo uma boa noite Obrigado 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 Obrigado